Galera, antes do vídeo começar, você que tá sem creme, sem dinheiro pra comprar creme, baixe o Kawaii e coloque esse código de convite aí que você já vai entrar no aplicativo ganhando dinheiro, galera. E tem chance de pegar muito dinheiro lá e comprar seus cremes. É assim que eu tô fazendo. Me ajude que eu te ajudo, hein? Vou! Salve, salve, galera! Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Lohan e no vídeo de hoje, mano, a pedido de vocês, vocês pediram demais esse vídeo, galera. Os comentários do último vídeo que eu postei, se você não viu, vou deixar aqui na descrição também. Vocês comentaram demais. Ah, Rafael, traz vídeos sobre crescimento capilar. E no vídeo de hoje eu vou trazer isso. Dicas para o seu cabelo crescer mais rápido. Antes de mais nada, eu quero pedir pra você deixar um like nesse vídeo, porque quando você deixa o like, você me ajuda no meu trabalho e faz com que eu sempre traga vídeos como esse aqui pro canal. Beleza? Também ajuda a recomendar muito o meu trabalho. Então já se inscreve nesse canal, que esse canal eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você procurou dicas sobre cabelo aqui no canal, aqui nesse canal, mano, tem tudo que você precisa sobre cabelo. Te ajuda a cuidar do cabelo crescer e ficar chiado. Então sem mais enrolação, eu vou pedir pros meus inscritos agora. Meus inscritos, compartilhem o meu vídeo, galera. Eu quero bater muito 100 mil inscritos. Se vocês gostam do meu trabalho, bora compartilhar, galera. Bora compartilhar e botar pra... Botar pra rombar, agora de tiringa. Bota pra rombar. Bota, bota! Então vamos lá, galera. Bora começar esse vídeo aqui. Mas eu quero que você comente aqui quantos meses de crescimento tem no teu cabelo e até onde ele tá chegando. Puxando assim, ó. Beleza? Isso é muito importante pra mim trazer os conteúdos aqui pra vocês. Então comenta aí antes de eu falar as dicas. Fechou? Vai cair, viu? Ó meu avô aqui, galera. Que é natural, ó. Ele tá com medo de olhar pra cara dele. Esqueci de botar sal na polêmica. Ei, vô. O que que a pessoa faz pro cabelo crescer mais rápido? Hã? O que que a pessoa faz pro cabelo crescer mais rápido? Hein? Não sei, é? Eu vou não tá assistindo meu canal, galera. Então, pá. Então assim, galera. Bora no que vamos começar esse vídeo aqui agora, irmão. Então, beleza. Então vamos aqui, vamos. Caraca, bicho. Ei, filha da mano. Pessoal, a quinta dica pro seu cabelo crescer mais rápido. Vou começar pela quinta. E é derrubando o secador aqui. A quinta dica pro seu cabelo crescer mais rápido. Eu não vou falar aqui, ah, beba água. Ah, não sei o que. Ah, não sei o que. Primeiro que esse vídeo não tem nem roteiro. Os meus vídeos é sem roteiro. É natural mesmo. É baseado nos meus conhecimentos que eu aprendo na vida real. Então, nem sempre o que eu vou falar pra vocês aqui é, ah, você quer tu vir no Google? Ah, tu estudou pra isso? Não, galera. Que nem a vivência, entendeu? Nada melhor do que a nossa vivência mesmo pra gente ter resultado, né? Então a quinta dica pra você fazer o seu cabelo crescer mais rápido. É simplesmente, eu já vou começar pelo cara que é insano demais. Que é o óleo de rícino. Que é esse aqui, galera. Eu comecei a passar no meu cabelo o óleo de rícino. Era esse aqui que eu comecei a passar, ó. E comprei farmácia. O óleo de rícino, galera, ele é extraído do óleo da mamona. E ele faz com que o teu cabelo, ele fortalece os fios. Ele faz com que o teu cabelo combate a queda. E promove o crescimento capilar muito rápido, galera. Eu já usei demais, galera. Óleo de rícino no meu cabelo. Hoje em dia eu não tô usando. Sinceramente pra vocês, eu não tô usando. E meu cabelo tá crescendo. Mas tem mais dicas aí que eu faço que o seu cabelo vai crescer mais rápido, beleza? E atualmente, eu só uso nas minhas finalizações, galera. Tipo, vou finalizar meu cabelo? Boto o óleo de rícino. Vou hidratar o cabelo? Boto o óleo de rícino. E assim faz com que meu cabelo tenha ali um equilíbrio ali de óleo, de rícino. E consequentemente, ele vai crescendo mais rápido. E ao final desse vídeo, eu vou tirar essa touca aqui pra vocês verem o tanto que meu cabelo está crescendo. E até onde ele tá chegando, beleza? Então, a quinta dica foi esse óleo de rícino. Bora falar sobre a quarta dica, galera. Que nada mais nada menos que massagear o couro cabeludo. Eu já postei vários vídeos aqui no canal sobre a minha rotina capilar. Onde eu mostro todo o passo a passo de como eu lavo meu cabelo, como eu hidrato, finalizo. E você... Eu vou deixar aqui no link na descrição desse vídeo aqui também. Pra você ver todo o passo a passo de eu massageando meu couro cabeludo. Mas é nada menos, galera. Que quando você for lavar seu cabelo, você massageia ele aqui, ó. Massageia seu cabelo todinho, mano. Vai ele lavar, ó. Fica um tempo ali de cinco minutos massageando. Porque você massageando seu couro cabeludo, você vai estar permitindo que o sangue, ele bombe demais na região da cabeça. E quando o sangue ele bombeia mais, é que o cabelo cresce mais rápido. Então, vai massageando o couro cabeludo. A atividade física também vai entrar nesse tópico. A atividade física, galera, faz com que teu sangue circule melhor. E também o seu corpo vai estar acelerado. E é muito bom a atividade física que faz o cabelo crescer mais rápido. Eu danço break. Sou dançarino de break profissional da cultura hip hop. Eu giro de cabeça no chão. Eu faço movimentos acrobáticos com meus corpos. Então, isso tudo me ajuda no desenvolvimento do crescimento capilar, galera. Beleza? Então, essa foi a quarta dica. Vou dar até um bônus nessa quarta dica aqui, porque eu gosto de vocês. Nessa quarta dica, galera, vocês pentiam também o seu couro cabeludo. Penteiam o couro cabeludo. Meu Deus! Você pentiu o seu cabelo na hora do banho. Isso vai promover um crescimento capilar absurdo, porque o teu cabelo vai estar esticado. Essa foi a quarta dica, né? Não. Foi a quarta dica. Agora vamos para a terceira dica, galera, que eu estou pensando aqui. A terceira dica, você vai fazer simplesmente o quê? Cuidar do seu cabelo. Isso mesmo que você está ouvindo. Ter uma rotina capilar com o teu cabelo vai fazer com que o teu cabelo cresça mais rápido, né, galera? Porque, ah, como é que tu quer que o teu cabelo cresça, sendo que você nem cuida dele? Sendo que você não tem um hidratante semanalmente? Sendo que você não tem um creme de finalização? Como é que você quer que o teu cabelo cresça rápido? Crescer ele pode até crescer, mas ele vai crescer com o desenvolvimento bem curto. Então, vai cuidar do teu cabelo aqui no vídeo, no canal. Aqui no vídeo, no canal, bicho. Aqui no canal, galera, tem vários vídeos, vários e vários e vários vídeos, galera. Eu tenho esse canal, vai fazer um ano já, vai fazer um ano esse canal. Então, tem diversos vídeos aí distribuídos para vocês. Então, vocês façam o que vocês quiserem com esses vídeos, sugam as informações e tenham resultados. Vamos lá para a segunda dica, galera, que nada mais nada menos que se alimentar com proteínas e carboidratos. A proteína e o carboidrato, primeiro que a proteína, ela é necessária no nosso corpo. A proteína, ela vai fazer com que o teu cabelo, ele crie tipo um sebo, tá ligado, galera? Tipo aquele óleo natural do nosso cabelo, baseado na proteína. Então, se você não se alimenta muito bem, é bem difícil que o teu cabelo cresça muito rápido. Eu sou um leão, galera. Aqui no Pará, eu moro no Pará, em Tailândia, Pará. E eu como bastante, galera, carne assada, eu como bastante ovo também, faz o cabelo crescer mais rápido. Eu como ovo, eu como salsicha, eu como, galera, várias coisas que contém proteínas, as carnes, o carboidrato, como macarrão. Eu como bastante sopa, sopa com osso. Mano, eu como tudo, mano. O bagulho aqui é louco. Então, galera, o que se alimentam bem é essa terceira dica aí, beleza? Terceira não, segunda dica, né? Na segunda ou na terceira? Segunda, né? Se você chegou até aqui, galera, parabéns, família. Parabéns, parabéns, parabéns. Eu vou falar pra você o primeiro... Ah, eu acho que assim, galera, essa dica aqui, ela é muito, sabe? Ela é valiosa, velho. Essa dica aqui, eu acho que assim, ela faz total diferença. Não é porque eu já esqueci ela aqui, dá quando eu tava na minha mente. Deixa eu ver aqui. Dica aqui, galera, ela é essencial, porque é bem difícil de saber controlar ela. Mas, galera, é simplesmente você esquecer que o seu cabelo tá crescendo. É exatamente isso que você ouviu. Ah, Rafael, eu vou sair desse vídeo. Ah, tu não sabe. Mano, quando tu esquece que o teu cabelo tá crescendo, ele tem um crescimento absurdo que você ficar ali toda hora. Caraca, não tá crescendo. Todo dia você tá na frente do espelho, olhando pro seu cabelo, caraca, não tá crescendo, não tá crescendo, não tá crescendo. Seu cabelo não vai crescer. Se você vai tá muito ansioso, dificilmente ele vai crescer e você notar que ele cresceu. Então, esquece, mano. Eu sempre falo pros inscritos aqui do canal, mano, aproveita cada fase do teu cabelo. Se ele tá curto, mano, aproveita, velho. Finalize ele como se ele estivesse grande, sabe? Aproveita porque tudo passa. Enquanto o teu cabelo estiver grande, você vai tá, caraca, cabelo grande dá muito trabalho. Meu cabelo curto era tão bacana. Então, saiba lidar com isso, beleza? Então, chegou o final do vídeo. Vou tirar aqui pra mostrar meu cabelo pra vocês. O meu cabelo, ó, olha o tamanho que ele tá aqui, ó. Agora eu vou medir aqui pra vocês. Porque ele tá um pouco encolhido, né, galera? Mas já tá com os cachos, ó. Ó, os cachinhos, ó. Tá vendo aí? Vou pintar ele aqui na frente pra mostrar pra vocês como que ele tá grande, galera. Não esquece, galera, de comentar aí e falar também. Como o cabelo de vocês tá, viu? Quantos meses e até onde ele chega. Meu cabelo, ó, ele tem um mês de crescimento, galera. Quando eu cortei ele, vocês sabem, né? Não tô mentindo, tô falando a verdade. Eu cortei ele bem baixinho, galera, em cima. Ó o tamanho que ele tá, já. Olha o tamanho que ele se encontra, já, galera. Ó. O tamanho. Tá chegando aqui, velho. Quando eu pentei ele todinho, ele tá grande, já, ó. Olha o tamanho disso aqui, galera. Ó. Essa parte é mais pequena, ó. Mas vai igualar. Beleza, galera? Então é isso, família. Mano, eu gostei demais desse vídeo, galera. Porque são informações que eu nunca mais tinha falado pra vocês. Nunca mais tinha trazido vídeo aqui sobre crescimento capilar. E vocês comentaram demais. Eu gostei demais, galera. Então comenta aqui qual a sugestão do próximo vídeo. E com certeza eu vou fazer. Beleza? É nóis. Tamo junto. Falou. Uma sem me inscrito, hein? Compartilha esse vídeo. É nóis. Pá. Tchau, 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 tchau.